Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu quero falar da parceria com a NBA Tipo assim, a Epic Games colocou uma matéria no site deles falando muitas novidades dessa parceria, tá? Vou resumir tudo aqui pra vocês Primeiro então, já tô mostrando na tela as novas skins da NBA que vão chegar na loja A gente pode ver que tem 5 skins femininas e 5 masculinas, 10 no total E as mochilas, claro, você vai poder escolher o time ali, a logo do time pra colocar Então são mochilas personalizadas, vou dizer assim E junto com o lançamento das skins, também vai voltar as antigas skins da NBA com o novo estilo All Star Que inclusive eu já tinha mostrado aqui no canal E não é só isso, tá? A principal novidade, na verdade, é no modo criativo Porque agora quando você entra no modo criativo, todo o lobby do modo criativo vai estar com o tema da NBA E dentro da central da NBA, basicamente, você consegue resolver missões e ainda votar em um gesto pra ser lançado na loja Bom, falando agora das missões, você vai encontrar espalhado ali na central criativa muita cesta de basquete Se você fizer 27 cestas no total, em cestas diferentes Você consegue 36 mil de XP e mais esse spray, esse item completamente gratuito na conta Não é um item extraordinário, também não é muito XP assim, mas enfim Se você tá de varselina sem fazer nada na central criativa Você pode fazer algumas cestas ainda pra se divertir um pouco E a outra parada que eu falei é a votação, que eu achei bem legal Pra gente escolher um gesto que vai ser lançado na loja E o mais votado vai chegar, né? Lembrando que essa votação vai até o dia 23, então tem uma semana pra galera estar votando E muita gente nem sabe dessa votação Então por isso agora eu vou entrar no jogo e mostrar pra vocês como que você participa dessa votação E escolhe o gesto que você mais gostou Enfim, vou entrar no jogo e eu já volto Então, manos, quando você entrar aqui no modo criativo, você vai estar bem aqui E é só você vir reto, aqui onde diz, vote um gesto bem aqui Só você seguir o caminho Eu vou ter que estar tirando a música, né? Porque aqui tá tocando uma música que provavelmente eu vou tomar a copyright E aqui, ó, no canto esquerdo, né? Tem os três gestos pra você votar E um detalhe, você pode votar até cinco vezes por dia, tá? O movimento, né? Com mais votos, claro, né? Vai virar um gesto que vai ser lançado Então aqui tem três gestos aí de jogadores, beleza? Aqui diz, né? Votar, aqui então, né? Explica de novo Olhem só Agora, né? Vai mostrar o gesto, então, número dois Que é esse aqui do meio Olha só, né? Que mostra a comemoração, então, né? Do jogador Que como vai dar pra ver, ele vai fazer uma parada ali Vai meio que cruzar os braços, né? Olha só Que eu achei bem da hora Vai cruzar e vai dar uma limpadinha, né? Vou dizer assim Ali no braço Gostei, gostei Um gesto bem simples, né? Os três, na verdade, são bem simples, né? São comemorações, mas legais Esse aqui é o número três Vamos ver O número três A comemoração dele É ele sentando Dá pra ver que já no desenho Ele vai sentar Esse aqui também é bem da hora, né? Esse aqui é diferenciado Ele sentar, cruzar os braços, né? Bem, bem marrentão E agora, né? Tem a número um Vamos esperar pra ver Como é que vai ser, né? Pelo gesto É a pessoa meio que correndo ali Comemorando com os braços abertos Ó, é isso mesmo Já dá pra ver ali Meio que um resuminho da número um Ó, essa aqui é a número um Agora vai mostrar um pouco melhor Pra ver como é que é o gesto, então Vamos ver a comemoração dele Ó, ele correndo, né? Com os braços abertos É legalzinho Mas pra ser sincero Eu preferia a número três Aqui é o cara sentando Achei mais marrento Esse aqui eu também gostei Achei diferenciado Então, como são cinco votos Eu vou votar três vezes nesse aqui Né? Eu vou votar aqui E duas vezes nesse número dois, tá? Então, ó Já votei uma nesse Vou votar duas vezes nesse Agora a segunda nesse E a terceira vez nesse aqui, né? Vai fechar, então Ó, fechou meus cinco votos, né? No dia, né? Você tem limite de cinco votos Então, se você curtiu só um gesto Vota só num gesto Eu curti esses dois Eu prefiro um pouco mais esse aqui, então, né? Por isso votei três vezes nesse E dois nesse Mas, enfim, né? O gesto que for mais votado Vai ser lançado na loja Eu acredito, né? Que não vai ser muito caro, né? Porque são gestos, né? Comemorações bem simples Então, eu não acho, né? Que vai passar ali de 500 bucks Beleza Mas, enfim É só você entrar aqui no Central Criativo Que você pode votar, né? Então, cinco vezes por dia Participe aí da votação Mudando agora de assunto Manos, eu quero falar sobre terremotos Que vão estar acontecendo Em várias áreas do mapa Tá? Destruindo aí algumas construções Porque nessa última atualização, né? Foi vazado Que vão acontecer muitos terremotos Ao longo das próximas semanas Por conta das perfurações, né? Que a Horda Imaginada fez no mapa No início aí da temporada A gente pode ver, né? Todos esses locais Vão ser, tipo, o epicentro De todos os terremotos, né? Que vão acontecer aqui na temporada E, tipo assim, né? Vale deixar claro que Quando o terremoto vai acontecer Ali nesses locais Não vai destruir somente Ali no epicentro, né? Claro que o terremoto Tem um raio ali, né? Bem maior do que isso A gente pode ver, por exemplo Torres Tortas Que está muito perto De três terremotos, né? Que vão acontecer Ou seja Boa parte de Torres Tortas Basicamente em todos os cantos Vai sofrer algum tipo de dano Algum tipo de impacto Por conta deles E muitas outras áreas do mapa, né? Eu não cheguei a contar Mas tem muitos ali, né? Então, né? Fiquem ligados Porque muitas construções Vão estar sendo danificadas E eu não sei vocês Mas eu só consegui pensar Em uma coisa Terremoto Destruição Torres Tortas Vocês pensaram a mesma coisa Que eu também? Exatamente Eu pensei No maldito prédio De Torres Tortas Ali o prédio da Seguradora Que é o prédio mais azarado Da história do Fortnite Quem jogava lá No primeiro capítulo Com certeza vai lembrar Que ele sempre era destruído Por algum motivo Uma vez foi por causa do cubo Depois foi destruído Não sei como Sei lá Simplesmente caiu uma chuva E o prédio era destruído Tá ligado? E a galera, né? Comentou que como Torres Tortas Voltou no mapa A Epic Games Ia dar um jeito De destruir esse prédio de novo E agora, né? Vão acontecer terremotos Será mesmo que a Epic Games Vai destruir de novo Esse prédio azarado? Não sei, né? Não sei Mas isso seria muito engraçado Porque o prédio realmente É amaldiçoado De algum jeito Mas enfim Já foi vazado Pelo Licker In The Shade A gameplay Desses terremotos Tá? Quando você tiver em partida Eles podem estar acontecendo E vai ser exatamente O seguinte Conferem só E vai ser o prédio de novo E vai ser o prédio de novo Como deu pra ver Os terremotos vão ter uma duração ali De mais ou menos De mais ou menos Um minuto Pelo jeito E vai ter bastante impacto Sim, né? Não destruiu ali Toda a construção Mas danificou bastante Ou seja Eu acredito Que várias construções Ao redor do mapa Vão sofrer danificação Por conta deles Então fique esperto Nos meteoros Podem estar acontecendo Já nas próximas semanas Nos próximos dias Afetando boa parte Aí do mapa Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Aproveite e participe Então da votação Que a Epic Games Tá liberando Na central criativa Que eu sinceramente Achei uma maneira Bem da hora Tá ligado? Nunca eles fizeram Uma votação assim Tipo de gesto Pra chegar na loja Através do Moro Criativo Eu gostei bastante Muita gente não sabe Como se vota Então eu mostrei ele pra vocês É bem simples E quem sabe né O voto que você mais gostou Pode ser o mais votado Da comunidade E vai chegar no futuro do jogo E é isso mano Se você gostou do vídeo O likezão aí Porque ajuda muito E claro né Também mande pros amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aí do Fortnite Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui